O que é o Jornal Câmara? Vereador Permínio Monteiro quer saber se Prefeitura tem projeto para instalação de ciclovia na região do Swiss Park. Moradores não querem a pista. Vereador Marcelo Silva questiona a Executivo sobre falta de vacinas no posto de saúde do Jardim Aurélia. Vereador Paulo Galtério quer saber se todos os alunos da rede de ensino receberam os uniformes escolares. E no esporte, na Série B, Guarani e Ponte Preta perdem na rodada e se afastam do G4. O vereador Permínio Monteiro quer saber da Prefeitura sobre a existência de projeto de construção de ciclovia na região do Swiss Park. A possibilidade da construção de uma ciclovia no Swiss Park tem deixado os moradores preocupados. Isso porque eles relataram ao vereador Permínio Monteiro que a ciclovia traria problemas ao local. Um deles é relacionado à falta de espaço para estacionamento de veículos, principalmente com o crescimento de comércios. Os moradores daquela região, desses condomínios do Swiss Park, não querem ciclovia ali naquela avenida. Eles alegam que, primeiro, que não vai ter condições pelo fato de não ter local para estacionar os carros. Está criando alguns comércios ali na avenida e nesta avenida não tem lugar para estacionar. Por esse motivo, o parlamentar fez um requerimento para questionar sobre a situação. No documento, ele pergunta se há projeto para a construção de uma ciclovia na região daqueles condomínios. Mediante essa preocupação dos moradores e de algumas associações lá de condomínios, eu fiz o requerimento solicitando junto à Indec para ver se realmente existe um projeto desse covia para aquela região, sendo que, assim que chegar o requerimento, eu estarei informando os moradores que solicitaram junto a esse vereador. A Prefeitura tem 15 dias para responder ao requerimento. O prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias. Dependendo da resposta, será montada uma comissão de moradores para conversar sobre o assunto com a administração municipal. Se realmente existir este projeto, está sendo montada uma comissão de moradores, onde iremos até o gabinete do secretário de Relações Institucionais, Wanderlei de Almeida, pedindo a presença do secretário da Indec e também os demais que estiverem neste projeto de ciclovia. E os moradores vão colocar os seus posicionamentos, não aceitando uma ciclovia para aquela região do CISPERC. O vereador Marcelo Silva apresentou um requerimento solicitando informações da Prefeitura a respeito da falta de vacinas no posto de saúde do Jardim Aurélia. Um requerimento de autoria do vereador Marcelo Silva, apresentado na reunião ordinária da última segunda-feira, pede informações à Prefeitura sobre a falta da vacina tríplice no centro de saúde do Jardim Aurélia. A tríplice é a vacina que imuniza contra o sarampo, cachumba e rubeula. Mais uma vez, através das nossas redes sociais, tem chegado muitas reclamações, principalmente na área da saúde, pelo trabalho que eu tenho desenvolvido, focado realmente nessa área que está um caos, muito em razão da corrupção instalada no nosso município. É uma pasta que tem um orçamento de 1,3 bi, não pode conviver com faltas reiteradas de vacinas, exames, exames básicos. E esse foi mais um caso em um determinado posto de saúde, em que uma mãe foi levar um filho para tomar essa vacina tríplice e lá não tinha. O vereador chama a atenção para o fato de que, no último mês de agosto, o Brasil esteve em plena campanha de vacinação, justamente pela falta de iniciativa de pais e responsáveis em levar as crianças de até 5 anos incompletos de idade para receberem as doses. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, apenas seis estados conseguiram atingir a meta de imunizar 95% do público-alvo. Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Amapá e Sergipe. Então, você não ter uma vacina básica num posto de saúde, obviamente você vai desestimulando aquela mãe, aquele pai, a levar seu filho num posto e saber da importância que é a vacinação. O vereador agora espera a resposta da Secretaria de Saúde. Sabe o que eu espero? Realmente o trabalho que eu tenho feito é alertado, realmente falado reiteradamente, feito requerimentos, falado na imprensa, falado na tribuna, para ver se a Secretaria de Saúde se sensibiliza com esse descaso e toma providência. Assim foi com o exame de sangue, de urina e de fezes. Demorou aí de maio a setembro para se regularizar, mas regularizou graças ao meu trabalho que eu venho denunciando isso. Amanhã, quinta-feira, o sol vai aparecer durante todo o dia, sem a presença de muitas nuvens e não deve chover. A temperatura sobe em relação a hoje, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Vamos com o quadro de educação que traz hoje notícias das avaliações de ensino realizadas pelo Ministério de Educação. O Ministério da Educação divulgou na última segunda-feira os dados do IDEB 2017, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sete estados, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal tiveram queda nos resultados do ensino médio. Nós temos um quadro do IDEB de crescimento nos anos iniciais. O Brasil deverá cumprir, inclusive, as metas estabelecidas até 2021, especialmente um crescimento das redes municipais. Tivemos avanços no sexto ou nono ano, mas ainda insuficientes. E, novamente, uma estagnação do ensino médio, que cada vez mais se distancia da meta. Há uma necessidade muito grande de que a gente logo faça mudanças estruturantes para o ensino médio. Somente os anos iniciais do ensino fundamental alcançaram as metas intermediárias definidas para o ano passado. O índice em 2017 ficou em 3,8 e a meta estabelecida era de 4,7. Temos muitos bons exemplos a serem seguidos, mas precisamos avançar muito para apoiar, especialmente, aqueles estados e municípios que mais precisam. Uma das avaliações que compõe o IDEB é o SAEB, o sistema que avalia português e matemática dos alunos de quinto e nono ano do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. E um dos resultados é que apenas 1,6% dos alunos que concluíram o ensino médio têm aprendizagem adequada em língua portuguesa. Em relação ao grande contingente de jovens e crianças e jovens que ainda se encontram no nível insuficiente de aprendizagem, e este nível se arrasta do quinto para o nono e para o terceiro ano do médio, é algo que deve despertar os nossos gestores para a imediata providência de repor essas escolaridades, sem a qual eles não terão chance de acompanhar a proposta pedagógica do ano seguinte. É porque nós estamos agregando muito pouco ou quase nada dentro do ensino médio brasileiro e esta transformação precisa ser feita. Avançamos muito com a base nacional para o ensino fundamental, que está em fase de implementação. Demos um passo importante no início da reforma do ensino médio, precisamos avançar com a base nacional do ensino médio agora para dar um norte para o país, para o que a gente precisa para o ensino médio brasileiro. E a Olimpíada Brasileira de Matemática entrou na segunda fase. A lista de classificados pode ser consultada no site obmap.org.br. Você já percebeu que a matemática está em tudo o que a gente faz? Numa receita que você prepara, nas atividades físicas que você faz, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa matemática todo dia e participe da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. O vereador Paulo Galtério protocola requerimento para pedir informações da Prefeitura para saber se todos os alunos da rede de ensino receberam os uniformes escolares. Os uniformes escolares voltam a preocupar o vereador Paulo Galtério. O parlamentar protocolou mais um requerimento na Câmara para questionar a Prefeitura sobre a entrega do material para os alunos de Campinas. Há cerca de quatro meses atrás, muitas mães reclamavam que mesmo já tendo quatro, cinco meses de aula, do começo, algumas crianças não tinham ainda recebido o material desse uniforme de escola. E eu fiz um requerimento na época e passaram que estava uma questão de entrega. Hoje eu quero saber se realmente todas as crianças de Campinas receberam os uniformes escolares. Então eu quero da Secretaria de Educação que fale se todos os alunos receberam ou se ainda existe alguma pendência. Na opinião do vereador, os estudantes não deveriam esperar tanto tempo para receber os kits, uma vez que o ano letivo já está se aproximando do fim. Vamos saber o porquê que não entregou ainda, tem que ter algum motivo, porque o ano está acabando. Aí nós precisamos saber se a justificativa é justa ou não. Precisamos saber o que aconteceu para não entregar, mas não é o correto. A Prefeitura tem 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder aos questionamentos do requerimento. Para Paulo Galtério, uma cidade como Campinas não pode passar por problemas desse tipo. A ideia com esse requerimento é isso, é saber da Prefeitura, através da Secretaria, se existe mais algum problema com relação à entrega dos uniformes na cidade de Campinas. Amanhã tem as estreias no cinema, mas antes você fica sabendo aqui quais são os filmes. Confira na Agenda de Cinema. E vamos para as estreias nas telonas de todo o país. E a gente já começa com um longa produzido pelos mesmos produtores de Stranger Things. Se eu pego pesado com você, é porque o mundo pega pesado. Você sabe disso. Um ex-condenado e seu irmão mais novo são forçados a fugir de um vingativo criminoso. Federais e uma série de soldados de outro mundo. A única proteção que eles possuem é uma arma de antecedência misteriosa. Enquanto coisas estranhas acontecem com os irmãos, uma agente do FBI é chamada para investigar o caso. Bem-vindo de volta, amigo. Sei que eu devo dinheiro para vocês, mas eu não estou fugindo, tá legal? Tá. Mas eu não soubesse de tudo o que vai me dar ao colégio. O que é a sua figura? Eu do Abastão, claro. Martin Clemente, nascido Marvin Biju, escapou da aldeia onde morava com o pai tirano e a mãe que o renunciava. Apaixonado por teatro, ele junta aliados para conseguir fazer com que os seus sonhos virem realidade. Desde a diretora de sua escola até Isabelle Rupert, ele arrisca tudo para conseguir produzir seu show e alcançar o sucesso. Essa é a temática de Marvin. Em O Banquete, no fim da década de 80, no Brasil, apesar de ter retornado à democracia, o país ainda vive uma época de extrema instabilidade política e incerteza geral. Em meio a este clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos podres sobre o presidente do país, que vão ameaçar ainda mais o frágil equilíbrio da nação. Vamos animar, esse jantar está maravilhoso. Vamos beber enquanto não vier a folha nova. Salutes! Salutes! Poderia adotar um outro, hã? Porque não adota alguém que está precisando, o Ferdinando, por exemplo. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mano? Crodoaldo Valério, ou simplesmente Cro, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama, ele se sente bastante carente e vulnerável por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando ele cruza o caminho com Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Cro precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez. Não tem não a farinhazinha pra dar uma liga aí e fazer um capitão? Não tive a ideia da ideia. Cabeça, ombro, sué de pé. Eles são a única família que eu tenho pra amar. Isso tá parecendo uma novela mexicana, né? Eu fico por aqui, a gente se vê na semana que vem. Ontem nós falamos dos duelos entre campineiros e goianos. Pois bem, saldo final 4x0 para a Goiânia. Vamos aos gols dos dois jogos. No brinco de ouro, o Goiás abriu o placar aos 29 minutos. Jogada rápida pela direita e após cruzamento rasteiro, Lucão precisou de duas tentativas para bater o goleiro Agenor, 1x0. Na etapa final, aos 37 minutos, veio a definição. Kaique Sá arriscou de longe. O goleiro Agenor adiantado errou o bloqueio e a bola entrou. Final, Guarani 0, Goiás 2. Em Goiânia, o zagueiro Léo Santos da Ponte Preta tentou sair jogando. Perdeu a bola e após cruzamento, João Paulo acertou um lindo chute no ângulo de Ivan, 1x0 atlético goianiense. Com um a menos, já que Natan foi expulso três minutos depois, a macaca não conseguiu reagir. E pior, sofreu o segundo gol aos 45 minutos da etapa final. O goleiro Ivan derrubou o Tomás Bastos dentro da área. Pênalti que o próprio atacante converteu. Final, Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. E o Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao meio de meia, na primeira edição. Até lá, agora vocês ficam com a reunião ordinária de número 51. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri